Qual a chance de drop de todos os itens do primeiro oceano? Você pode ter o mais raro deles e nem sabe. Saber, 100% de chance. Eliminou o Shanks, pegou. Não tem outra. Muscat Refinado, 20% de chance. Tá ficando mais difícil. Pink Coat, 10%. Coat, também 10%. Shark Soul, World and Sword e Trident também são 10% de chance. Já o Polo e V1 é só 5% de chance de pegar. E a Bazuca também, 5%. Mas o item mais raro, eu quero que vocês comentem aí se já tem ele. É o Cool Shanks, o óculos do Frank, com 2% de chance de drop. Mas se você deixar o seu like e se inscrever agora, vai ser tudo 1000% de chance. Então corre!